Gente, bom dia. No que eu acordei hoje pela manhã, eu encontrei uma mensagem do meu pai pedindo que eu levasse meus filhos pra vacinar. E aí eu falei, Fernanda, será que eu levo ou não levo? Aí a Fernanda disse assim, olha Daniel, poucos dias atrás a gente tirou aquela declaração, né, que a gente usa pra matricular as crianças nas escolas, aquela cartinha, e até ali, pelo menos, tava tudo em dia. E aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né. Fui até a unidade mais próxima aqui de casa e realmente, em relação ao sarampo, tava tudo em dia. Mas pra minha surpresa, duas vacinas estavam pendentes, a de febre amarela, tanto do Josué quanto da Débora. E aí eu perguntei pra moça, falei, moça, poucos dias atrás tava tudo em dia, por que que agora foi incluída uma nova vacina? Ela falou, olha Daniel, a cada campanha de vacinação podem surgir mudanças na estrutura do calendário de vacinação. Então, mesmo que a gente acredite que esteja tudo em dia, vale a pena você levar a tua carteirinha, seja você criança, adolescente, jovem ou idoso, né, não importa a faixa etária das pessoas que vivem aí na tua casa. Se você tiver um tempinho hoje, leve até a unidade de saúde mais próxima, as carteirinhas das pessoas da tua casa, e veja se tá tudo em dia, porque pode ser que, em relação ao sarampo, esteja tudo em dia. Mas outras infestações, outras infecções aí, que estão circulando por aí, pode ser que vacinas sejam necessárias, né? Por exemplo, a da febre amarela, até pouco tempo atrás, eles diziam que era uma dose só. Agora, eles já estão aplicando uma segunda dose, tendo em vista que o Brasil se tornou um campo de epidemia. E vamos considerar, né, pessoal, que esse governo aí reduziu pra caramba o controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras, como eu já falei em outro vídeo. Então, pode ser que dentro do nosso país, pessoas que tenham sarampo estejam circulando por aí, né? Vale a pena, não custa, não custa. Se uma pessoa lembrar de levar seu filho vacinar assistindo esse vídeo, pra mim já tá valendo. Se uma pessoa que tiver com pendência em alguma das vacinas, conseguir colocar a sua carteirinha em dia, pra mim já tá valendo, tá? Se você não puder levar hoje os teus filhos, ou se você não puder ir hoje, coloque um lembreto aí no teu celular e vá qualquer dia dessa semana. Tente verificar se a tua carteirinha tá em dia, porque mesmo que há poucos dias, ou há poucas semanas, alguém tivesse dito a você que tudo tava em dia, pode ser que alguma coisa tenha mudado na estrutura do calendário de vacinação. E como a moça bem me recomendou, a cada campanha não custa. Leva as carteirinhas da tua família. A gente tá numa época, pessoal, em que as doenças estão se disseminando de uma maneira muito rápida, né? E as fake news relacionadas principalmente à vacina, também estão se disseminando rapidamente. Tem muito pai e mãe que não tá levando os filhos pra vacinar por aí. Eu sou absolutamente fã de teorias de conspiração, mas no que diz respeito à saúde, eu acho que vale a pena sempre prevenir, né? Sempre a gente prevenir. Tá bom, pessoal? Acho que era isso que eu tinha pra dizer nesse vídeo. Vá se vacinar. Leve teus filhos pra vacinar. Pense que outras infecções podem estar chegando por aí, como coronavírus, isso, aquilo. E já pensou ter que enfrentar uma infecção dessa com outra doença cruzada, como uma febre amarela ou um sarampo? Acho que a coisa complica, né? Então tá bom. Falou? Um abraço a todos. Até.